Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje no nosso canal, direto do quinto encontro, né Marcelo? Quinto encontro. Quinto encontro das raças América Bull e Ebutog. Então, agora a gente vai entender, Marcelo, você vai explicar pra gente, por favor, e obrigada pelo convite, primeiro. E vamos entender primeiro, assim, como que a raça surgiu? Da onde que ela surgiu? Porque esse é seu bebê, né? É, o bebê. Esse é o bebê, gente. Godiva, tem quantos meses? Esses são quatro meses e meio. Quatro meses, esse bebê, gente. Olha que coisa mais linda, de meu Deus do céu. Ó, extremamente dócil, viu pessoal? A raça é extremamente dócil. E como é que a raça surgiu no Brasil, no mundo, assim? Essa raça é de origem americana, né? American. O próprio nome dá, né? American Bull seria o valentão americano, né? Aquele cachorro que tem aquele porte de... Marombeiro. É, marombeiro. O que ele tem de músculo é uma coisa de genética dele. Ele não é um cão que precisa de atividades físicas pra estar com essa musculatura. Porque também tem muita gente que não sabe e acaba falando besteira. E o fato que eu tô falando que dá anabolizante pra cachorro, não sei o quê. Tudo mentira. Tudo lento. Meus cães são todos aqui, são extremamente... São apenas genéticas mesmo. Ele tá fazendo ioga, gente. Ele tá fazendo ioga. Ele tá se alongando. Sim, então ele surgiu na América, então, nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Ele foi um cruzamento de raças, né? A seleção de raças entre o American Sakochire, Godogs e Pitbulls, né? Então, essa união de raças fez com que saísse o American Bull. Muito legal. E você já é criador há quanto tempo da raça? Eu sou criador há apenas três anos e meio. Um jovem criador. Foi paixão. Um jovem criador. É paixão, comecei a gostar. Hoje eu tô com 14 pães. 14 pães. E, pessoal, eu vou colocar até na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar filhote, eu vou colocar o contato do Marcelo. É só entrar em contato com ele. Se ele não tiver o filhote disponível, vocês já façam a reserva, porque eu só indico no meu canal criadores sérios, né? Que nem o Canil Santropê, que é nosso parceiro, do Sr. Eduardo da Larissa. E como eu também agora vou indicar o Marcelo, porque eu sei que realmente são criadores sérios, e que os bichinhos não sofrem maltrato, você vê que o cachorro realmente é um cão saudável. Hoje ele montou aqui esse evento, que não é fácil montar um evento nesse porte, justamente pra quê? Pra que as pessoas que têm os seus cães, tenham um local pra encontrar, conhecer, né? Arrumar namorado, casamento, né? Vamos abrir uma agência matrimonial aqui dos cães. É, sim, sim, valeu muito a pena. Então, assim, até você que tem cão de qualquer raça ou sem raça, faça na sua cidade, no seu bairro, com seus amigos, uns encontros, porque é uma forma até dos cachorros se divertirem, se desestressarem, porque às vezes a pessoa reclama, ah, meu cachorro destrói tudo. Destrói porque tem muita energia e você não tá queimando energia. Então, faz aí festinha de aniversário com o seu cachorro, faz um encontro de raças, claro que você vai começando pequeno, depois fica grande, que nem o Marcelo, né? É um encontro realmente muito bacana. Nós temos aqui, geralmente, uma presença de 200 pessoas, 220, 250. Poxa, que legal! Chegamos a 237 pessoas. Gente, e é uma raça que é extremamente dócil. Eu hoje estive aqui mais cedo, a gente já tá aqui há um tempinho, e você vê que é um cão que socializa com outros cães, né? Que às vezes a pessoa tem um preconceito da raça, porque olha pra ele, acha que é um pitbull. Na verdade, não é, como o Marcelo explicou, né? É uma seleção de raça. É uma seleção de raça pra ficar essa perfeição de cachorro. Não fica essa perfeição. Pra quem gosta de cachorro grande, que aguenta, é compacto, né? É super, esse aqui tá na categoria, com certeza, vai ficar micro, né? Porque é um cão que tá com 4 meses e meio, sei lá, deve estar dando 20, 22 centímetros de vermelha. Então é um cão que, sei lá, ultrapassa e vai chegar. Posso roubar esse aqui pra mim? Vou roubar esse aqui pra mim. Isso é minha paixão. Imagina, tô brincando. Eu vou olhar assim, eu vou combinar também com o Marcelo, eu vou visitar lá o canil e vou mostrar pra vocês o que é que ia ser um criador sério realmente, de ter a higiene do local, do cachorro ter o bem-estar, de ter realmente uma saúde boa, né? Porque pra ser criador, não adianta você enxotar um bicho pra dentro de casa e começar a procriar aquele cachorro e virar fábrica de cachorro. Não. Eu acho que criação tem que ser uma coisa séria, como o canil e o centro-opé faz e como o Marcelo faz. Então, pessoal, América Bulli, vocês portem qualquer tipo de preconceito aí que vocês ouçam ou tinham na cabeça, que é uma raça extremamente dócil, não é brava e ela é uma raça que convive com outros cães. E com gatos também? Você já experimentou? Eu tenho gatos. E a raça é muito tranquila. Legal. Pessoal, vocês ainda vão ouvir muito falar no meu canal, do Marcelo, né? E do canil dele. Eu vou colocar na descrição do vídeo o Instagram do Marcelo, pra vocês entrarem em contato com ele, fazer a reserva do seu filhote. E tem uma coisa linda assim, ó. Igual essa coisa linda aqui, ó. É totalmente agarrável. Eu vou agarrar essa coisa linda. Então, pessoal, fiquem ligadinhos aí. Não se esqueçam que agora o nosso novo parceiro, né, é a Natura e Fórmula, ração super prêmio para o seu cão. Todos comem ração super prêmio, né? Todos comem super prêmio. Pra você ver que a ração super prêmio realmente, ela é importante pra saúde do seu animal. Então, fiquem ligadinhos. Já curte e compartilha aí o nosso vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Obrigada, Marcelo. Tchau!